Muito obrigado pela sua companhia de todas as noites aqui na tela da TV que mostra você, a audiência qualificada da TV Franca no canal 23 e também simultaneamente em nossas redes sociais. Agora você já está habituado, vamos falar sobre esporte e principalmente sobre o esporte local. Vamos falar do SESI Franca Basquete que volta a quadra amanhã contra o Minas no ginásio poliesportivo, mas teve um trabalho todo diferenciado. Aliás, no ano passado, ter esse trabalho também foi extremamente importante. Nós mostramos aqui no JR23 e tudo que é bom tem que se repetir, tem que se aperfeiçoar, manter. Os jogadores do SESI Franca se apresentaram no CTL Rubens Garcia ontem para essa avaliação física, na verdade uma reavaliação. Vitor Tavares, avaliador de desempenho do SESI São Paulo, veio até Franca para a realização dos testes, auxiliando Douglas Nazar, preparador físico do SESI Franca Basquetebol. No primeiro bloco, os jogadores fizeram testes e saltos, no qual são avaliados a produção e a potência. No segundo bloco, foram feitos os testes de velocidade, que é esse que você está vendo agora na tela do JR23, visando a mudança de direção dos atletas e as suas corridas lineares. Após os testes, os atletas realizaram um treino físico na academia, comandado por Douglas Nazar. Lembrando que o SESI Franca retorna às quadras amanhã, contra a equipe do Minas Tênis. Não, o jogo não é amanhã não. O jogo é no dia 29, então é na semana que vem. Então, você apaga a informação que eu falei que o jogo é amanhã. Não é amanhã. O jogo é dia 29 do 2. Deixa eu só confirmar que se realmente está correto em relação à data do jogo do SESI Franca Basquetebol. Mas, enquanto isso, vamos entender como foi esse trabalho importante feito aqui na cidade, pela equipe do SESI que veio de São Paulo e também o Douglas Nazar acompanhando todas as informações. Na sequência, eu confirmo aí a data e horário do jogo Franca e Minas pelo NBB. Joga aí na tela, então, o Vitor Tavares e o Douglas Nazar. O objetivo dos testes é nós entregarmos esses resultados para o Douglas, que é o preparador físico da equipe. E, a partir desses dados, ele vai poder fazer uma programação de treinamento individualizada, de acordo com as necessidades de cada atleta e as necessidades da equipe como um todo. Então, analisando as capacidades físicas que tem no basquete e as características da equipe, ele consegue montar todo um programa de treinamento destinado para cada um dos atletas. No início da nossa temporada, nós realizamos os testes físicos e, agora, fizemos os retestes. Então, através dos resultados obtidos, ele baliza o trabalho que vem sendo feito. E, consequentemente, ele me direciona para um trabalho mais assertivo dentro da performance que a gente seguia firme e forte na temporada 2023-2024. É isso aí. O jogo é dia 29, quinta-feira da semana que vem. Não amanhã. Amanhã é dia 22. Então, SESI e Franca e Minas se enfrentam no Poliesportivo na semana que vem, na quinta-feira, às 8 horas da noite. Ginásio Poliesportivo, jogo válido pelo NBB.